E já são cerca de 600 mil catadores de materiais recicláveis no país, mas a renda média da maioria deles não chega a um salário mínimo. O Outro Olhar de hoje mostra a história de Dona Glória. Ela chega a trabalhar três turnos seguidos e sonha em ter uma casa melhor para cuidar dos filhos. O vídeo foi produzido por Felipe Correia e André Cavalcante. A minha mãe trabalha dia e noite. Então ela quase descansa, porque às vezes tem muito trabalho. Mas ela sempre está assim, de bom humor. Começou quando eu trabalhava em casa de família e o meu filho começou a catar uns papelão na rua, porque a mãe diz que vende o papelão. Ele era bem pequeno, tinha uns oito anos, nove por aí. Aí ele começou, a mãe diz que dá para vender papelão, vi o moço vender lá na rua. Eu vou juntar uns papelãozinhos e me enganar um trocadinho, me comprar bala. Aí eu apoiei ele, porque ele estava fazendo um trabalho digno. Ah, meu filho, então está bom. Porque às vezes se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, porque algumas pessoas ajudam a nós separar, dava às vezes, até dava para nós separar, para ganhar um pouco mais, mas só que não dá para nós, não dá, isso também não ajuda a gente. Os oito anos, né, que eu junto na minha casa, tudo que é material reciclado, é plástico, é papelão, Aí eu trago para cá, para ela fazer a reciclagem. Esse trabalho é importante, porque a gente retira do meio ambiente tudo aquilo que é prejudicial. Eu tenho um sonho, assim, de ter uma casinha de laje, bem armadinha, onde eu possa dar um conforto melhor para os meus filhos. Esse é meu sonho. Eu tenho um sonho, assim, de ter um conforto melhor para os meus filhos.